Música Comigo a vida, ó Deus, a noite vem As trevas descem, ei, Senhor, convém Que me socorra a Tua proteção Ó, vem fazer comigo habitação Vem revelar-te a mim, Jesus, Senhor Divino Mestre e Consolador Eu, minha forte amparo em pernação Ó, vem fazer comigo habitação Breve, Senhor, terei meu fim mortal É tão fulgaz a vida até real Dentro daqui mudança e corrupção Ó, vem fazer comigo habitação Se eu estiver nas trevas ou na luz Não há perigo andando com Jesus A morte, a turma não aterrarão Podem fazer comigo habitação A vida é tão fulgaz a mim, Jesus, Senhor, terei meu fim A vida é tão fulgaz a mim, Jesus, Senhor, terei meu fim A vida é tão fulgaz a mim, Jesus, Senhor, terei meu fim A vida é tão fulgaz a mim, Jesus, Senhor, terei meu fim A vida é tão fulgaz a mim, Jesus, Senhor, terei meu fim A vida é tão fulgaz a mim, Jesus, Senhor, terei meu fim